Olá, olá irmãos, irmãs, queridas, tudo bem com vocês por aí? O senhor nos visita, não é? Mais uma vez em mais uma manhã, dando-nos a alegria, dando-nos as ferramentas necessárias para cultivarmos o nosso caminho diante dele em santidade e é muito bom estar com você aqui, viu? Ah, eu me chamo Lucas Freitas, na manhã do dia de hoje nós estamos na oração da manhã de número mil cento e quatro. Muito bom dia, povo de Deus, povo santo, separado, povo de propriedade exclusiva do nosso senhor. Eu espero que você esteja bem, que você esteja firme no senhor e como sempre nós temos este espaço aqui da oração da manhã para juntos nessa nossa comunidade virtual, nessa rede de intercessão e apoio mútuo que temos aqui todas as manhãs. Ah, vamos buscar o senhor nos utilizando, então, dessa graça, desse privilégio que temos aqui. Ah, você pode se utilizar dos nossos comentários para deixar o seu pedido de oração, para também deixar uma mensagem que você deseja aqui para nós, que o senhor o abençoe ricamente neste dia e que nós aproveitemos, né? A oportunidade que temos de usarmos da oração para edificarmos a nossa alma, edificarmos a nossa casa, que você que nos acompanha pela IPP TV, pela IP Nações, seja muito bem-vindo entre nós, viu? Vamos orar então, queridos, vamos colocar o nosso coração, derramar aqui as nossas vidas diante do senhor. Oremos. Ó bondoso Deus, nós estamos aqui diante do senhor, em um mundo de coisas criadas e mutáveis, passageiras, efêmeras, foi aqui que o senhor nos plantou, foi para este mundo que o senhor nos enviou para que fôssemos sal da terra e luz do mundo, então vem nos sustenta, senhor, mas nós precisamos da tua palavra de Cristo, somente ele, a tua palavra imutável, inabalável, ajuda-nos, ó Deus, a renunciar todas as coisas, para que descansemos de forma irretocável, inamovível a Deus, naquele que é o fundamento, ajuda-nos, ó Deus, a que permaneçamos nele, ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos por ele sustentados e não pela força dos nossos braços, ó Deus, que são fracos, são inconstantes, ó Deus, e dependem de ti, sobretudo. As tuas misericórdias, ó Deus, elas provém de Cristo, nós as recebemos de suas bondosas mãos, ele as planejou para nós, ele as adquiriu, ele as prometeu e as aplicou, as efetivou, de fato, sobre as nossas vidas. Pai bendito, quão doce, poderoso e maravilhoso é estar perto dele, o Cordeiro que o Senhor enviou ao mundo para deste mundo caído tirar o pecado. Ó Deus, enche os nossos corações com afeições santas por Cristo Jesus, o teu amado. Quando pecamos contra ti, ó Deus, quando agimos de forma contrária a tua vontade, o teu amor, a tua vida, ó Deus, nós não temos outro consolador que não, o Senhor mesmo. Nós não temos outro a quem buscar que não Cristo Jesus, o teu unigênito. Nosso pecado não é tanto, ó Deus, aquele mal em particular ou aquela atitude em específico, mas a nossa contínua separação, desunião, a nossa distância, a predisposição do nosso coração em não estar em ti e não honrar a ti, ó Deus. Porém, mesmo diante desta nossa pecaminosidade, desta nossa vergonha, tu nos deste, ó Deus, um presente. Tu nos deste a Jesus, teu filho, como mediador entre nós mesmos e o Senhor. Como um mediador que laça as duas pontas de um abismo, pois só ele pode cruzar o fosso criado pelo pecado e satisfazer tua justiça santa e divina, Senhor. Que possamos sempre, ó Deus, nos apropriar deste mediador com fé e por graça, como o objeto da nossa percepção, né? Como objeto do nosso amor, como o centro da nossa existência, ó Deus. Que depositemos toda a confiança neste Cristo que o Senhor nos enviou. Dá-nos, ó Deus, né? Por tua palavra, lembrarmos-nos constantemente a nós mesmos o quão caro Cristo é. Ó Deus, ajuda-nos aqui por tua palavra, né? Ele seja o Senhor, de fato, não apenas de boca, Deus. Senhor, tu tens os corações dos homens em tuas mãos, pai. Molda os nossos corações, então, de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu unigênito, a palavra encarnada, de acordo com a imagem e o caráter do teu filho. Pai, que Cristo, o verbo, a palavra seja a nossa confiança, seja o nosso conforto, que descansemos e guardemos, ó Deus, a tua palavra fundamentados e sustentados por ele todos os dias. Oramos a ti, em nome dele, do Cristo, o nosso amado, o nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Seja Cristo Jesus, o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso sustentador. Muito bem, muito bom, que maravilha podermos estar aqui e derramarmos a nossa vida na presença do Senhor. Que bom que você está conosco aqui. Saudar aqui a Socorro Alves, desejando aqui o seu bom dia aos irmãos, a nossa caríssima Iraneide conosco aqui também, a Amanda Damasceno, a Delva Souza Santos, querida irmã em Cristo, a Jolinha conosco, mais um dia, a Thelma Clapper, a nossa caríssima Yuki conosco aqui, Yuki, um abração pra você, a Luciana Ribeiro, a paz, diz aqui que é de Manaus e esse momento tem edificado muito a minha vida espiritual. Que coisa boa, Luciana, que o Senhor continue nos utilizando aqui de forma a glorificarmos a ele, né? Um abraço pra você, pra sua família, que Deus os abençoe ricamente. A Lourdes tá dizendo aqui graças a Deus por mais um dia, bom dia, irmãos, fala de São Caetano, Lourdes, amada do Senhor, um abração pra você, viu? A Marlene Gomes tá por aqui também, bom dia a todos, Marlene, receba a nossa, nosso abraço fraterno, a Jolinha tá dizendo aqui, ó, vamos ajudar com um like, Jolinha sempre com iniciativas aqui pra nos auxiliar aqui, então vou aproveitar a fala da Jolinha e perguntar pra você, você já se inscreveu aí no canal da IPPTV, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você já se inscreveu aqui no canal da IP Nações, tá aqui, ó, youtube.com.br IP Pinheiros e youtube.com.br IP Nações, você deu uma olhadinha aí abaixo, logo abaixo do seu vídeo e se você ainda não estiver inscrito no canal, é só clicar, clica ali, inscrever-se e você ajuda tanto aqui a IP Nações como a IPPTV a prosseguirmos pelos, pelos caminhos aqui da internet, os quais por vezes nós nem imaginamos onde nós chegamos, né? Muito bem, caríssimos, é, a Luciana Ribeiro aqui dá-nos, ou traz-nos um pedido, né, ela pede oração por suas irmãs, Lúcia, Helena, Regina, Cláudia, Neia e Neide, também pede por Maria Aparecida, a sua mamãe. Vamos lembrar então de orar juntamente da nossa querida irmã Luciana por sua família, né? A Rosa Bega, ela está conosco, bom dia, Rosa, amada do senhor, que coisa boa tê-la novamente conosco aqui diretamente da Grécia, né, nossa irmã querida. A Marlene Gomes está conosco aqui, já havia falado com ela, mas ela diz assim, recebe o nosso louvor aí de coração, a canção que ouvíamos, né, há pouco, a Márcia Regina está aqui conosco, ó, bom dia, amados na paz do senhor, oremos pelo presbítero Paulo Pietro, os médicos querem operar novamente ainda nesta semana, mas estão combatendo uma infecção. Esse presbítero amado, de nome Paulo Pietro, tem lutado uma luta ferrenha contra essa circunstância, essa situação na sua saúde física que vem abatendo, né? Então vamos nos manter aqui firmes, cobrindo de intercessão, né? Vamos orar daqui a pouquinho mais uma vez pelo Paulo, nosso querido irmão em Cristo. Muito bem, meus caros, muito bem, vamos adiante então, deixar também aqui a minha saudação aos irmãos que nos acompanham pelo Instagram. Hoje a Mara Anacleto está pedindo intercessão aqui, por suas escolhas, pra que o senhor dê a ela sabedoria, né, discernimento para segui-lo e para tomar as decisões de acordo com sua vontade. Vamos orar então aqui pela Mara, né? A Cleusa Maria Curado está conosco hoje aqui também através do Instagram e o Rodrigo também, né? Coisa boa. Gente querida, vamos então a andar aqui na nossa liturgia diária na oração da manhã, pediu pra que você nos acompanhe no dia de hoje no salmo de número oitenta e seis, se você for abrir aí a sua Bíblia, hoje nós trabalharemos no salmo oitenta e seis no verso quatorze ao dezessete, tá bom? Salmo oitenta e seis, verso quatorze ao dezessete, gostaria de convidá-los então aqui até em termos-nos para a palavra de Deus que hoje nos diz assim, salmo oitenta e seis, quatorze, dezessete. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim e um bando de violentos procura tirar-me a vida. Eles não te levam em consideração, mas tu senhor és um Deus compassivo, benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Volta-te pra mim, compadece-te de mim, fortalece teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que aqueles que me odeiam vejam e sejam humilhados, pois tu senhor me socorres e consolas. A meditação para o nosso coração no dia de hoje, queridos irmãos, diz-nos assim, homens orgulhosos atacam Davi, homens que não levam Deus em consideração. Ao considerarmos o caráter deles, os versículos quinze e dezesseis são notáveis. Em vez de invocar a justiça de Deus e pedir a destruição dos inimigos, o salmista volta a luz do refletor para si mesmo. Apela para a misericórdia de Deus, grato por sua paciência com ele. Davi está aberto à correção, disposto a se examinar para ver se, apesar das motivações perversas dos inimigos, há alguma coisa nele que justifique a repreensão e necessite ser mudada. Se alguém está criticando você e a crítica é equivocada, na maior parte, identifique uma parte da acusação que seja justa. Sem desculpas, disponha-se a considerar a questão seriamente. Os cristãos mais fortes são aqueles que, mais prontos, estão a se arrependerem. Pois é isso, né, meus irmãos? Quão resistentes nós somos às críticas? E do ponto de vista do texto do salmo de hoje e da meditação do pastor Keller, críticas que por vezes venham até mesmo de nossos inimigos, de gente com quem, de repente, temos alguma rusga, gente que, de repente, está fazendo, tecendo a crítica, ainda que de forma perversa, de uma forma não justa, não pia, não piedosa, o que nós encontramos aqui para o nosso coração na manhã do dia de hoje é que tenhamos um caráter moldável, né, tenhamos um espírito ensinável, cultivemos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, um lugar no nosso coração de humildade, para que ao nos defrontarmos, nos depararmos com as críticas que por vezes são feitas a nós, as nossas atitudes, nós humildemente diante do senhor, tenhamos a disposição interior de nos avaliarmos a nós mesmos, né, diante daquelas críticas. Será que alguma delas é justa? Será que alguma delas tem fundo de verdade, tem sentido? Será que em algum aspecto aquela crítica não nos pode edificar, não nos pode corrigir? E diante do senhor, nós não podemos amadurecer e crescer naquela área em que estamos sendo criticados, nós precisamos, caríssimos irmãos, ter um espírito ensinável, nós precisamos entender que caminhar com o senhor implica em abandonar o velho homem orgulhoso, ególatra, ensimesmado, caminhar com o senhor implica em morrer para nós mesmos e sermos regenerados, em nascermos novamente, não é? E este novo homem que nasce de novo por ação benevolente, miraculosa do Espírito Santo de Deus, ele é um homem não mais calcado no seu próprio ventre, no seu próprio coração, não é? Nas suas próprias habilidades e no seu próprio sobretudo, orgulho, não é? Andar com o senhor implica em ser profundamente humilde e em sendo humildes, meus caros, precisamos então estar atentos, aquilo que de repente o senhor intenta trabalhar no nosso caráter e no nosso modo de viver através das críticas que recebemos, não precisamos ou na verdade não devemos cultivar um coração milindroso, um espírito bélico, não é? Sempre predisposto a lutar, a guerrear, a brigar com o próximo em função de críticas que por vezes recebemos, nós os cristãos precisamos cultivar esse lugar de maturidade nas relações, principalmente em relação a nós mesmos, nas relações que temos entre nós mesmos, essas relações precisam ser pautadas na honestidade, na verdade, no amor, na misericórdia, de modo que quando as críticas são feitas dentro desse ambiente, nós precisamos recebê-las de bom grado se elas forem justas, não é? E não a partir destas críticas gerarmos ali um foco de milindre dentro da igreja, não é? Um foco de inimizades, um foco de até mesmo de fofoca, não é? Entre os irmãos, entre a igreja e se isso é aplicável então entre a igreja, entre os cristãos, que diremos também fora da igreja, nós precisamos então cultivar essa maturidade, de recebermos afirmações que por vezes são críticas e observarmos essas admoestações, essas críticas e pedirmos ao senhor para que ele nos dê discernimento, que se elas forem justas, se elas forem salutares, nós precisamos então acolhê-las e arrependermos de repente de pecados que temos cometido, que estão sendo desvelados, estão sendo apontados por quem quer que seja. Então conforme o pastor Keller nos diz aí no finalzinho da sua meditação, o senhor ele está em busca daqueles que se arrependem mais facilmente, os cristãos mais fortes, conforme diz ele aqui, são aqueles mais prontos a se arrependerem. Nós não somos tão fortes, não somos tão preparados, não somos tão poderosos, não somos tão habilidosos como por vezes imaginamos que somos, viu meus caros? Então sempre estejamos pré-dispostos a olhar para as nossas vidas a fim de que o senhor vá moldando as nossas vidas, ele vá nos talhando, vá nos trabalhando o caráter, porque até o final dos nossos dias nós teremos coisas a respeito das quais sermos transformados, pecados a respeito dos quais teremos de nos arrepender, teremos de ser trabalhados pelo senhor. Então louvado seja Deus por essa palavra, como está aí o seu coração? Como você lida com as admoestações, exortações, críticas que por vezes você recebe quer direta ou indiretamente? Como você lida com a palavra daquele com quem você não tem tanta amizade assim? Ou essa pessoa de repente não tem tanto apreço por você? Como a gente lida com essas questões que são chatas, mas são questões que fazem parte do nosso cotidiano, meus caros. Isso aí acontece na vida de todos, quer dos cristãos, quer dos ímpios, quem quer que seja, sofre com situações relacionais que não são as melhores possíveis. Nós como cristãos, então, temos a responsabilidade de olharmos para tudo isso e retermos aquilo que é bom, aproveitarmos aquilo que o senhor de repente está se utilizando para moldar o nosso caráter, né? Vamos orar então, meus caros, orar também pelos pedidos que os irmãos queridos deixaram aqui, né? Deixa eu ver se mais alguém deixou alguma mensagem, olha, a Madalena Paiva está conosco aqui, desejando graça e paz. Ela continua orando aqui pelo Antônio, nós temos orado também por ele, apresentou uma infecção, né? A Edilene, nossa querida irmã, desejando bom dia aos queridos. Edilene, seu dia seja abençoado, minha cara, um abração para você. E a Regina Cláudia do Nascimento pede por Lucineide Ribeiro e Denilson, restauração do casamento e reconciliação. Muito bem, meus caros, vamos orar então, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, ó Pai, e nós pedimos, suplicamos ao Senhor que tu nos ajudes a sermos homens e mulheres ensináveis, moldáveis, né? Que recebamos as admoestações e exortações, ó Deus, de coração aberto. Por vezes essas palavras nos tocam no nosso orgulho, no nosso ego, nos chamam a atenção para coisas que temos feito, maneiras a respeito das quais temos procedido, que não agradam ao Senhor e também não nos agradam quando somos corrigidos e admoestados. Mas nós não queremos dar vazão a Deus, ao velho homem, a nossa natureza pecaminosa, porque nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo, ó Deus, e precisamos então ser dignos do evangelho que temos recebido por graça do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em fé e em justiça, nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós e isso implica, ó Deus, sermos corrigidos, sermos ensinados por tua palavra mesmo que ela parta de bocas, as quais talvez não sejam tão dignas assim. Então ajude-nos, ó Deus, a avaliarmos sempre que recebermos críticas, se alguma delas é justa e se em algum momento, ó Deus, nós precisamos nos amoldar mais e amadurecer mais, segundo aquilo que temos ouvido dos nossos interlocutores do nosso cotidiano. Pai, faz assim então, Senhor, se for da tua vontade, molda-nos, segundo a Deus, a tua palavra em Cristo Jesus pra tua própria glória. Que o teu Espírito santificador opere, poderosa e de uma forma transformadora em cada um de nós que nos reunimos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Ó bondoso Deus, nós também pedimos por aqueles irmãos que colocam os seus pedidos aqui conosco e nós temos essa oportunidade de nos cobrirmos, de intercedermos uns aos, de intercedermos uns pelos outros aqui através da oração. No caso da nossa queridíssima irmã Luciana, que pede por suas irmãs, pede também por sua mamãe. Ó Deus bendito, que a tua provisão, que o teu poder se faça presente no relacionamento entre elas, no corpo físico de cada uma delas, né? Mas a nossa oração sobretudo aqui vai pra que o teu Espírito Santo, caso alguma delas ainda não conheça Cristo Jesus, possa entrar em seus corações, ó Deus, revigorá-las, transformá-las, renová-las e fazer, ó Deus, com que todas elas pertençam a ti, vivam de modo a glorificar-te sobre todas as coisas e que elas compreendam que o presente maior com o qual poderemos nos deparar ao longo da nossa caminhada é Cristo Jesus conforme oramos aqui no início do nosso tempo. Ele é o presente supremo, que ele seja o senhor, o restaurador e o salvador da casa da Luciana, de suas irmãs, de sua mamãe. E assim oramos também, ó Deus, pra que o senhor visite cada um daqueles que estão conosco neste instante e pedem por seus queridos, por suas famílias, seus filhos, seus irmãos, seus pais, netos, tios, amigos queridos do coração. Santo Deus, entra com providência, com salvação, com grande transformação, entra a Deus com teu precioso evangelho e convence, ó Deus, aqueles que ainda estão mortos em seus pecados e delitos, que estão cegos, ó Deus, pra realidade espiritual eterna, que tocará e toca, de fato, a vida de todos os seres humanos desde toda a história. Que diante ao nosso engajamento na proclamação do evangelho, né? Abre bem a nossa boca pra que a nossa pregação alcance de forma clara, límpida, a vida daqueles que precisam com os quais convivemos. Nós nos lembramos aqui do Paulo Pietro, ó Deus, pedimos a ti que tu recuperes, que tu levantes, ó Deus, a teu servo, teu presbítero, teu amado, que ele sinta-se acolhido, né? Que ele sinta-se respaldado neste momento, sobretudo pelo senhor. Que o senhor trabalhe também na vida, no coração de sua família e que o Paulo permaneça neste momento de dificuldade, firme no senhor, mesmo através deste vale de sombra, de morte, mas ciente de que o senhor é com ele e de que o senhor passa com ele, que o senhor não fica com ele, né? Nesse momento de tribulação. Que ele se lembre que se ele tem a ti, ó Deus, bendito. Ah, ele tenha tudo que precisa porque o senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. A Madalena pede aqui pelo Antônio e nós nos unimos também a diante do senhor com ela, pedindo por sua recuperação, ele passa por uma infecção, ó Deus, e o senhor é poderoso para livrar também o Antônio e sustentá-lo, ó Deus, pra tua glória há muito tempo ainda ao longo de sua vida. Então, ser com ele, ser com sua casa, ser com a Madalena também, ó Deus, que ela seja uma interlocutora do senhor ali com ele, uma intercessora, alguém, ó Deus, com quem ele também possa contar e sustente também o seu coração, os seus passos, a nossa irmã tão querida, a nossa querida Madalena Paiva. Nós nos lembramos ainda junto da nossa irmã Regina, da Lucineide Ribeiro e do Denilson. Ela pede aqui por restauração do casamento destes queridos. Ó Deus, somente mesmo o senhor sabe aquilo que está acontecendo naquele lar, aquilo que vai no coração de Lucineide, de Denilson, ó Deus. E nós clamamos a ti, que haja espírito de reconciliação, que haja perdão entre eles, que haja, ó Deus, o desprender-se do orgulho, né? De situações que podem ser perdoadas, que podem ser, ó Deus, apagadas, que haja ali o Espírito Santo do senhor santificando essa casa, santificando esse casamento e que eles encontrem em ti um novo caminho de paz e de restauração pra o seu casamento, pra sua relação. Pai, tantos ainda seriam os pedidos, tantas coisas ainda poderiam ser apresentadas aqui diante do senhor, mas nós sabemos que o senhor as conhece todas perfeitamente. O senhor nos levante neste dia a confiarmos no senhor e a tocarmos a nossa vida pra glória do senhor, sabendo, conscientes de que o senhor nos sustenta em cada passo, em cada olhar, em cada decisão, em cada palavra que sai de nossa boca. O senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador. O senhor enviou a Cristo Jesus a rocha fundamental para construirmos todo o edifício da nossa existência. Então, graças, nós te damos, ó Deus, por tão grande salvação. Em nome de Jesus e a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos. A nossa oração da manhã no seu tempo regimental, como diria um bom presbiteriano, né? Já se foi, né? Mas nós temos ainda um brevíssimo tempo, uma brevíssima meditação do pastor Spurgeon aqui pra nós, pra encerrarmos aqui a nossa comunhão. Hoje, meus caros, acreditem em vocês, duas palavrinhas apenas, eu neles, em João 17, 23. Eu neles. E o pastor Spurgeon, a partir deste pequenino texto, nos diz assim, se tal é a união que subsiste entre nossa alma e a pessoa do nosso senhor, com profundo e amplo é o canal da nossa comunhão. Não se trata de um cano estreito através do qual uma corrente filamentar possa correr. É um canal de incrível profundidade e amplitude, do qual, ao longo de sua gloriosa extensão, fluem as torrentes de um enorme volume de água viva. Olhem, ele coloca diante de nós uma porta aberta, não tardemos em entrar. Esta cidade de comunhão tem muitos portões de pérola, cada um deles de uma só pérola. E cada portão abre-se ao máximo para que entremos certos de recebermos as boas-vindas. Se houvesse uma pequena fenda pela qual pudéssemos falar com Jesus, seria um elevado privilégio forçar uma palavra de comunhão através de uma porta estreita. Como somos abençoados por ter tão larga entrada. Estivesse o senhor Jesus distante de nós como ou com um mar tempestuoso entre nós e ele, ansiaríamos por enviar um mensageiro a ele, levando nossos amores e nos trazendo notícias da casa de seu pai. Mas veja, sua bondade, ele construiu sua casa ao lado da nossa. Mas ainda, ou mais ainda, ele hospeda-se conosco e mora em pobres e humildes corações. De modo que tenha comunicação perpétua conosco, com tolos seremos se não vivermos em comunhão rotineira com ele. Quando a estrada é longa, perigosa e difícil, não precisamos nos surpreender com o fato de que amigos raramente se encontram. Mas quando moram juntos, poderá Jônatas esquecer de Davi? Uma esposa pode, quando seu marido está em uma jornada, permanecer muitos dias sem manter uma conversa com ele? Mas nunca suportaria estar separada dele se soubesse que ele está em um dos cômodos de sua casa. Por que cristão? Não assentar-se à mesa de seu banquete de vinho? Busque seu senhor, pois ele está próximo. Receba-o, pois ele é seu irmão. Apegue-se a ele, pois ele é seu marido e pressione-o contra o seu coração, pois ele é sua carne. Amém, meus irmãos queridos, que coisa boa! Música 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 Legenda Adriana Zanotto